Bom dia minha galera, bom dia a todos inscritos aí, João Paulo do sertão de volta com meus conteúdos gente Nunca desista dos seus sonhos né gente, então vamos lá, vamos pra frente, bola pra frente gente Esses dias eu tô sem gravar, essa semana, no começo do início da semana arranquei um dente Tô com quatro pontos aqui na boca ainda gente, por isso que eu não pude fazer vídeo gente Mas eu vou trazer meus conteúdos aqui do nosso sertão, mostrando as belezas da natureza pra vocês Tô indo na postura dos pássaros agora, esse ano eu estive aqui no início do ano Mas aí eu não pude entrar lá que tem muita água gente, mas espero que vocês acompanhem esse vídeo Vocês vão ver que coisa mais linda lá as posturas dos pássaros tá Pra vocês acompanhar aí, pra quem gosta de animais é só se inscrever, deixar seu like e curta o vídeo E vamos que vamos, roda a vinheta, chama! E aí galera, tô quase chegando no local Tô quase, olha gente, aqui ó, me deparei aqui com um fogo, aqui no meio ó No meio da catinha mesmo, próximo ao açude aqui dos pássaros se reproduzir Gente, e olha aqui, isso aqui sabe o que é isso aqui? Isso aqui são os caçadores que gostam de explorar a natureza Olha que pena de aves que eles matam, passa a noite aqui ó, já perto da água Eles fazem aqui ó, faz o seu fogo aqui ó, pra tratar os bichinhos aqui ó Isso é coisa de caçador à noite, olha Que é justamente cima do lajeiro, realmente os caçadores procuram esse lugar limpo pra noite né Pra fazer um fogo, tomar aquele café, às vezes beber só a cachaça né Que vem explorar a natureza pra matar os animais Então tá aqui as penas aqui da aves ó Tá aí as penas da aves aí, tá vendo? Olha, e vamos lá gente, já tá bem próximo já, galera Tá bem próximo de chegar a postura dos pássaros gente Gente, eu espero que dê pra mim ir até lá gente Se der, você vai ver que magnífica, que coisa maravilhosa viu gente Muito lindo mesmo Aqui ó, trouxe meu pastor alemão pra me acompanhar E é isso aí galera Eita, já tô vendo cheio de bicho morto ali gente Aqui é um partido de espinheiro gente, é tristeza gente As galsas, seja adulta, seja filó, tudo morto ali ó Gente, o que vocês estão prestes a ver É coisas bonitas e coisas tristes É coisas bonitas e coisas tristes Por que coisa bonita e coisa triste? Aqui é um local que todos os anos os pássaros se reproduzem né gente Né, eles vão pra cá Mas aí pessoal, é o seguinte Morre muita aves aqui Por causa de dividir tanto os espinheiros Eles fazem muito nos espinheiros Tá aqui um monte de filhotes novos aqui, mortos Ó, os bichinhos mortos Esse aqui se chama o famoso pra tudo boa Só que tem quatro Quatro bichinhos mortos aqui gente Olha, olha que tristeza Olha outro aqui dentro d'água Porque eles, quando vão pegar a voz Gente, olha Olha o bichinho dentro d'água aqui ó Morto, certo? Olha outro aqui no espinheiro morto Ali tem umas galsas Também pendurada morta Já adulta Porque devia ser muito pássaro Devia ser muito pássaro Tudo com seus ninhos em cima do outro Eles ficam se avoraçando né Nas suas posturas Se avoraçando, fica vindo pra alimentar seus filhotes Aí eles, gente Projudica muito eles mesmo Olha, eles ficam caindo Os filhotes morrem enganchados nos espinheiros Porque tudo isso aqui é espinheiro, gente Tudo aqui é espinheiro Pelo que eu tô vendo, gente Não vai dar pra mim ir até lá não, gente Mas Só que vocês escutarem a história E verem esse local aqui Que coisa maravilhosa E também Muita tristeza por ver muitos pássaros mortos Né, gente? Gente Olha que tristeza Olha que tristeza, gente Olha Como eu falei pra vocês Morre muito filhotes Isso aqui é filhotes, gente Eles querem pegar o voo Muitos deles caem dentro da água Lógico que esses bichos aqui São d'água Eles nadam Olha as nadadeiras deles, ó Pode olhar as nadadeiras deles Esse aqui Inclusive o vento Eu acho que caiu já a sua noite Inclusive o vento Aqui tem um monte de ninho Nessa garoba, né? Da outra vez que eu vim aqui Não tinha tanto bicho morto assim não, gente Olha É uma tristeza, né, gente? Os bichinhos Nascem, né? E morrem, gente Esse aqui é o famoso Paturubu Já tá com um mau cheirinho Esse já foi de ontem, talvez Tava aqui dentro da água A nadadeira deles, gente Só que como eles são filhotes Eles além da queda deles Atingirem ele Eles podem às vezes Se ganchar nos espinheiros Cair na água e já sem vida Não é triste, gente? Cara, mas Eles Olha Outra galça morta ali Olha a bichuna morta ali Empedurada, gente Bem além dentro do espinheiro, gente Hoje eu tô Podendo mostrar mais pertinho pra vocês Gente, mas Todos já nasceram Da outra vez que eu vim aqui Tinha ovos Tinha filhotinhos Bem novinho Né? Mas todos já nasceram, gente Olha só aquela galça morta ali Que animal belíssimo, gente Olha que tristeza Bem além dentro do espinheiro Não sei se dá pra vocês verem Por que essas aves ainda estão aqui? Além que os filhotes já nasceram Não existe mais nada no ninho Por quê? Porque os filhotes ainda estão novos E as mães estão do lado Protegendo, né, gente? Vou ver se vocês veem ali a galça Olha Tá vendo? Se engochou no espinheiro A galça Eu creio que não seja nem adulta Viu, gente? Às vezes ela brigando Vamos ver o que é que eu posso mostrar Mais pra vocês aqui, gente Fica no vídeo até o final Olha isso aí, galera Estou encerrando o vídeo Espero que vocês gostaram Fiquem com essa Pasagem linda aí, ó Essa imagem linda Se inscreva no canal Valeu, gente E até o próximo vídeo Show!